Minhas bonecas e meus bonecos, bem-vindos de volta ao canal nesta sexta-feira de review. Hoje eu queria aproveitar o ensino do lançamento da continuação, um novo legado, para revisitar aquelas velhas figurinhas, aquelas velhas actions vintage, que foram lançadas em 1996 para o filme Space Jam, que foram produzidas pela Playmates. Vou logo avisando, todas as que tem aqui são bootlegs, porque infelizmente na época eu não encontrei em lojas. Queria até perguntar para vocês, por acaso vocês viram naquela época para vender os originais? Porque por aqui em Belém, pelo menos, eu só vi os piratas, os bootlegs. E a coleção originalmente é bem grande, ela tem basicamente 18 peças, mas por aqui só vi 8, dentro de 4 peças que vinham com cada um, duas figuras. Foi o que eu vi pelo menos na época. Mas, por enquanto, bora dar uma olhada no review. Vamos para a primeira dupla, que era Michael Jordan e Pernalonga. Eles eram da irmã do Sérgio, que deu para ele depois. Aqui o Michael Jordan usa seu uniforme principal do Tune Squad. O Michael só tem a bola de basquete como acessório. E eu tenho um skate com luva de boxe. Mas infelizmente o Sérgio não sabe onde botou. Na segunda dupla, é Michael Jordan com roupa variante e fraxona. É o mais antigo do século. Nós também possuímos 4 pontos de articulação. A diferença é que eu mexo a cauda. O Michael veio com a bola. E eu vi com minha bota jato e o ninho entupidor de pia. Temos uma terceira dupla, que é o Charles Barkley e Coyote. Onde é que eu estava mesmo? Ah sim. Bom, é interessante porque o Charles Barkley em nenhum momento do filme integra o Tune Squad. Fico até me perguntando se ele e o Michael Jordan foram os únicos jogadores que liberaram o uso da sua imagem na coleção. Mas enfim. O Barkley eu consegui recentemente. Veio lose, ou seja, sem a bola de basquete. O Coyote também veio lose há muito tempo atrás. Ou seja, não veio acompanhando com a sua catapulta. Mas enfim. É membro do time. A quarta dupla seria o Michael Jordan número 3 e o Hortelino. Mas infelizmente estou desfalcado do Hortelino. Interessante comentar esta roupa aí do Michael Jordan. Que ela representa a roupa dele de treino no mundo dos Looney Tunes. Antes de enfrentar o time dos monstros. Infelizmente ele veio lose e a roupa era diferente. Eu tive que repintar e eu arranjei uma bola de basquete pra ele. O Hortelino, como vocês veem nas imagens, vem também acompanhado de um equipamento. Que no caso é um trampolim. Eu queria falar sobre o primeiro filme, que assim, não é uma obra prima. Tem a memória afetiva, tudo e tal. Mas é daqueles filmes divertidos que a gente vai assistir quando eu passar de novo várias vezes. Já faz um bom tempo que eu não assisto. Estou até pensando em voltar pra ver antes de ver esse novo legado. Que também não vi ainda. Estou evitando ler críticas pra não me influenciar. Eu queria inclusive deixar pra vocês falarem se vocês já assistiram. Se vocês gostaram. Vocês comparam. Agora uma coisa é certa. Eu não sou dado a chatice. Já falei isso algumas vezes aqui. Por exemplo. Eu estava acompanhando aquela polêmica da Lola Bunny. De... Ah meu Deus, que não sensualizaram a coelha e tal. Pelo amor de Deus. Eu não vou aqui ficar chorando por causa de um desenho em massa. Mas enfim. Eu lembrei disso agora. Eu queria só comentar. Mas eu estou curioso pra ver como é que ficou o resultado. Porque eu sei que se auto-referencia muito a história da Warner ali. E eu queria perguntar pra vocês. Já assistiram o filme? Gostaram? Tem alguma opinião pra deixar? Sobre a coleção antiga. Vocês acham bacana? Vocês tem? No momento eu quero o meu hortelino. Se alguém vir por aí. Se alguém por aí. Por favor. Ver o hortelino. Só ele que seja. Eu estou a fim de procurar. Procurar não. Quero encontrar o boneco. E comprar. Para fechar pelo menos essa linha. Mas enfim. Deixem nos comentários. O parecer de vocês. Que é muito importante para mim. Muito obrigado pela visita. E... Quer saber? Bora fazendo estilo? Por favor. Enquanto é só pessoal. Até a próxima review aqui no... KKKK canal. Boa, 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 anecópolis.